A primeira pergunta é dirigida de acordo com o sorteio ao vice-presidente. Vice-presidente Lewis, que medidas o senhor tomaria para limitar o acesso dos jovens a materiais violentos? O futuro das crianças americanas está em grande risco. Digo que devemos estudar a questão e uma legislação apropriada para criarmos uma América de que todos possamos nos orgulhar. Deus abençoe a América e a mais ninguém. Presidente William, a mesma pergunta, por favor. Como limitar o material violento? Desliga a TV e se as crianças ligarem de novo, a gente castiga elas. E é por isso que eu não fumo. Quando eu era criança, meu pai me pegou fumando e ele me deu uma tremenda surra. A partir desse dia, eu parei de fumar. Não porque eu tinha medinho do câncer. Eu não fumo porque eu acho que meu pai vai acabar aparecendo e vai me dar uma outra tremenda surra. Castiga seus filhos e se ajuda. Com aproximadamente 10 mil mortes anuais pelo uso de armas, acha que precisamos de mais leis para controle de armas? Eu não acho que precisemos disso. Acho que devemos reforçar as leis que já estão nos livros. O problema é que ninguém lê os livros. O que a gente precisa é começar a botar as leis no... Temos licença para a porta de arma. Mas isso é só para carregar a arma. Eu acho que o povo é quem deve decidir. O povo não pode decidir. O povo está muito ocupado levando tiro na cara. Eu escolhi meu irmão mais velho para ser o meu vice. Tudo bem, vereador. Eu não vim aqui para discutir. Ah, veio sim. Estamos debatendo. O debate é uma discussão. Um debate não é a mesma coisa que uma discussão. Ah, é sim. Não, não é não. Ah, é sim. Não, não é. Ah, é sim. Não. Obrigado. Não é não. Ah, é sim. Esta noite vocês viram dois homens diferentes com dois pontos de vista muito diferentes. Batalhando para ganhar seu volto. E é disso que a América se trata. Como vimos aqui esta noite, tudo o que o vereador Guilherme pode ser é cativante e divertido. Mas a América precisa mais do que isso. De um comandante em chefe. Para liderar a América é preciso experiência. E eu já sou vice-presidente há oito anos. Sou um herói de guerra e sou primo de Sherwin Stone. E para mim, a América é como um carro bem regulado. E essa não é a hora de passar esse veículo que chamamos de América para as mãos de um amador. Toca. Obrigado. 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 Já cheio. Vereador Guilherme. É, tem razão, vice-presidente Lourdes. Eu sou um amador. Quando se trata de criar tantos inimigos que precisamos de bilhões de dólares para nos proteger, sim, eu sou um amador. Quando se trata de pagar fazendeiros para não produzir comida enquanto as pessoas desse país morrem de fome todos os dias, sim, eu sou um amador. Quando se trata de criar uma política de drogas que faz o crack e a heroína serem mais baratos do que remédio para asma e AIDS, sim, eu sou um amador. Mas não é nada de errado em ser um amador. Os escravos que construíam túneis para fugir eram amadores. Martin Luther King era um amador. Sabe aqueles concursos para dar oportunidade a caloros? Alguns dos maiores talentos do mundo surgiram neles. James Brown, Luther Vandross, Rockwell, as Supremes, Hall & Oates, os Fat Boys, Rock Base. Mas você não deve entender nada disso. Por quê? Porque quando se trata de julgar talento e potencial, você, meu irmão, é um amador. Eu acho que o vereador excedeu o tempo. Não excedi, não. Você falou durante oito anos. Agora é minha vez. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Como você pode ajudar o povo se você nunca foi pobre? Como pode deter o crime se você não conhece nenhum criminoso? Como pode criar leis contra as drogas se você nunca na vida puxou o fogo? Como pode fazer isso? Sou uma trouxinha. Eu sou um americano de verdade. Eu já fiquei chavado. Eu já fui roubado. Eu já fiquei duro. O meu peixe é um pavor. Não aceito nem o meu dinheiro. Pois você está sempre dizendo. Deus abençoe a América e a mágica. Mas não é óbvio que Deus abençoe a América. A América é a nação mais rica e mais poderosa da terra. Se a América fosse uma mulher, a América seria uma mulher bem peituda. E todo mundo ama uma mulher bem peituda. E para concluir, eu acho que você é muito metida, besta. Deus abençoe a América que a mágica tem. Que tal Deus abençoe o Haiti? Que tal Deus abençoe a África? Que tal Deus abençoe a Jamaica? Eu estou falando da Jamaica. Umas praias daqui de Nova York. Eu estou falando da Jamaica miserável. É dessa mesmo que eu estou falando. Por isso, desta noite, eu quero dizer Deus abençoe a América e todos os outros países. O mundo todo. Deus abençoe vocês. Eu sou Benquilha e eu sou candidato a presidente dos Estados Unidos.